Mas a gente só tá aqui, Di, porque a gente acompanhou sua desgraça de vida todinha, né? A sua vida pobre, passando fome. Hoje, Di, tem uma filha que estudou na escola bilingüe. Então, quer dizer, venceu na vida, entendeu? Então, por isso que a mundo dá voltas. Eu era rica mais que você, agora você é mais rico que eu, mas não parece. O que é importante é isso, né? E você ficou endividada, muito rica, ficou endividada, só que deu a volta por cima de novo. O que mostra que a Ari tava no fundo do poço. Foi. Assim, acabando no fundo do poço, aí que aconteceu. Quando isso? Ah, faz alguma coisa. Quando ela tava com o Guto, né? Ninguém... Ah! Aí tá explicado! Porra, tá explicado! Ela se livrou do Guto, jogou no peito dos dois aqui, ó. Pega pra você. Porra, foi lá pra cima, né? O Guto é uma âncora, né? Tinha que carregar o Guto. Ela tentando sair do bar e o Guto... E o Guto puxando aqui, ela... Querido, vamos lá. Isso aí, ó. Você parou. Aí, Felipe, tá magra pra caralho. A pele, a pele tá diferente. Da Carlota, tá bomba na TV. Cara, mas coincidentemente, realmente foi o Guto sair de perto, assim, né? Tudo depois, né? Ai, gente... E pra Guto restou o quê? Só a cachorra. Não, as cachorras, né? Aquelas quenga. Mas o Guto é TikToker agora. Tá fazendo sucesso, TikToker. Essa é a pior parte dele, desse fim desse relacionamento. Eu gostava quando você não deixava nele olhar as directs do Instagram. Aquela época era muito... O Guto era muito melhor. Agora ele tá com uma liberdade que fica mostrando os mamilos. Não, e tem um negócio que a gente fica zoando muito ele. Aí ele vai fazer os stories, aí é só metade do rosto. E é um rosto sensualidade. E aí, galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje tem show, eu falo, caralho, o Guto... Mas eu proibia ele, eu era abusivíssima. Eu proibia ele fazer essas coisas. Por que que tá falando sensual? Pra que tá tirando foto no futebol sem camisa? Todo mundo sem camisa. Aí eu queria que ele ficasse com camisa, entendeu? Ah, não. Deixa a camisa. É porque eu achava ele, né? Todo mundo vai ali pra que era. Eu ficava achando isso. Ah, não. Mas assim, confesso que ele se vestia bem. Mas agora ele tá liberto, coitado. Não saiu, né? Aí você falou, não meteu o pé. É, não, ele... Aí pronto. Mas assim, estamos bem e a gente convive super bem. Tá ótimo, assim. Ele é pai da minha filha, tá perfeito. A filha é a cachorra, é bom deixar claro. Ela não é uma cachorra de... Ela tá ouvindo. Ah, ela assiste, acompanha. Ela assiste. Ah, você é mãe de pet? É mãe de pet? Não, eu sou mãe de menina. Não. Hashtag mãe de menina. Não, não. Como é o nome? Maria Rejane. Vai tomar no cu. Maria Rejane no Teandrade, hein? Olha, cadê a Maria Rejane? E aí eu tô procurando, vem um cachorro. Vai tomar no cu, porra. Não, é um cachorro. É o cachorro? Eu tô procurando. Tchau, tchau.